Basta só. Kovic acredita que os alemães estavam tentando criar um vórtex acionado à eletricidade. Como um tornado, a sucção deveria levantar os objetos verticalmente. E tudo sugere, os cálculos matemáticos, por exemplo, que aquele pode ter sido meio eficaz de lidar com a gravidade. Será que os nazistas estavam no limiar de uma nova era da propulsão? Em abril de 1945, os aliados tinham derrotado as forças de Hitler e havia chegado a hora dos cientistas e engenheiros saírem da Alemanha. A questão era, para onde iriam e o que aconteceria com seus projetos? Será que o OVNI, que caiu 20 anos depois na Pensilvânia, tem essa resposta? Há muitos registros de OVNIs no nosso espaço aéreo. Ele sobrevoou a Vila e saiu do nosso campo de missão. Serão os OVNIs veículos extraterrestres ou existe alguma explicação mais terrena para eles? Documentos revelam que durante a Segunda Guerra, os nazistas trabalharam em projetos bem radicais de aviões e na decolagem vertical. Um dos projetos, o Sino, se mostrava promissor. No fim da guerra, ele desapareceu. Vinte anos depois, uma coisa estranha aconteceu na Pensilvânia. Nove de dezembro de 1965, quatro e meia da tarde. Testemunhas oculares falam de um OVNI que caiu numa região de mata nos arredores de Kecksburg, na Pensilvânia. Os relatos descrevem um objeto parecido com uma pinha. Uma testemunha disse que o objeto parecia um cinto. Stan Gordon é um estudioso especialista no incidente de Kecksburg. Tinha entre três e três metros e meio de comprimento, entre dois e três metros de diâmetro. Mas era uma peça sólida de metal. Um metal estranho, de cor dourada ou cor de bronze. E o objeto tinha outra característica única. Na base que uma das testemunhas chamou de para-choque da área que a tomou da forma de pinha, existiam marcas, marcas muito estranhas por toda a superfície. No local da queda, os residentes de Kecksburg logo perceberam que sua presença não era bem-vinda. Eles não estavam lá há muito tempo. Quando dois homens vestindo capas apareceram na mata, muito sérios, e disseram, caiu fora daqui, esta área está em quarentena. E falaram que atrás desses homens havia soldados chegando, havia militares. Testemunhas oculares relataram que depois viram o objeto num veículo militar saindo da cidade. Para onde ele foi levado? Stan Gordon acha que ele foi para a base da Força Aérea, o Wright-Patterson, mais de 400 quilômetros a oeste, em Ohio. Segundo Gordon, apenas dois dias depois do incidente em Kecksburg, a base fez um pedido estranho de tijolos de cerâmica para uma olaria próxima. Eles encomendaram um grande suprimento, 6.500 unidades, de um tipo especial de tijolo. Eram tijolos estruturais, duplamente queimados. E a nota deveria ser enviada à base de Força Aérea, o Wright-Patterson. Myron, o motorista do caminhão de entrega, deu uma entrevista depois, onde disse ter visto um objeto com formato de sino num hangar. Quando entrei na base, vi um tipo de sino lá e estavam trabalhando nele. Iam usar tijolos para emparedar aquilo. Iam enterrar o sino. Mas por que tijolos cerâmicos? A cerâmica é usada para isolamento elétrico e térmico. Estaria a Força Aérea tentando, de alguma forma, blindar o objeto? Será que a semelhança do objeto com o sino nazista é mera coincidência? E será que os tijolos cerâmicos podem servir de elo entre os dois objetos? A nave de Keksberg foi encapsulada com tijolos cerâmicos. Segundo o jornalista aeroespacial polonês Igor Witkowski, o sino nazista também era revestido com uma camada de cerâmica. Witkowski acredita que o sino foi testado aqui, numa misteriosa estrutura na Polônia chamada de Henge. O Henge fica em um terreno alagado. E esse terreno foi coberto com ladrilhos cerâmicos. O sino nazista tinha outro sinal característico, as marcas. Os nazistas tinham uma ciência religiosa bizarra que incluía o ocultismo. E eles usavam símbolos misteriosos. E o sino, supostamente, foi coberto com esses símbolos de ocultismo. E cobrindo toda a área do sino, havia marcas estranhas. A evidência é forte, mas circunstancial. Tanto o sino como a nave de Keksberg precisavam de cerâmica. Fisicamente, eles são semelhantes. E ambos traziam símbolos estranhos. A pergunta é, se o objeto de Keksberg era o sino nazista, como foi parar nos Estados Unidos 20 anos depois? Para responder essa pergunta, é necessário voltar à Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial. Em abril de 1945, Hitler ordenou a execução de 62 cientistas que trabalhavam no projeto do sino. Os prisioneiros nos campos de concentração que haviam trabalhado nas escavações dos bunkers também foram executados. Essas execuções em massa foram supervisionadas pelo general da SS, responsável pelos projetos de armas secretas do Reich, Dr. Hans Kammler. As entradas dos túneis foram explodidas e todos os prisioneiros dos campos de concentração, que sabiam de alguma coisa, de qualquer coisa sobre a produção e seu propósito, ficaram fechados lá dentro. E então, o mistério desse empreendimento foi soterrado efetivamente. Hitler confiou a Kammler a tarefa de apagar qualquer traço dos projetos secretos nazistas. Mas o que o Führer não sabia é que Kammler ia mudar de lado. Em 1981, o ex-ministro do Armamento e Munições de Hitler, Albert Speer, confessou que Kammler havia lhe dito que estava planejando entregar os segredos aos norte-americanos em troca de imunidade. Será que Kammler mudou de lado? Em abril de 1945, o homem que tinha acesso aos caças delta dos irmãos Horten, que supervisionou a revolução dos jatos de Von Ohrheim, os mísseis balísticos de Von Braun, a nave de Schauberger e o misterioso Sino, saiu da base em Piusen e desapareceu para sempre. Na verdade, nós não sabemos o que aconteceu com Hans Kammler no final da guerra. Ele sumiu, desapareceu e ninguém foi capaz de encontrá-lo. Seis relatos diferentes de sua morte foram registrados. No julgamento de Nuremberg, ele mal foi mencionado, mesmo tendo sido diretamente responsável pela destruição do gueto de Varsóvia e projetado os fórmulos de Auschwitz. Outros oficiais da SS que estavam mortos ou desaparecidos foram julgados à revelia. Por que não Kammler? Terá sido um descuido dos aliados? Ou será que Kammler levou adiante seu plano de entregar os segredos aos Estados Unidos? Kammler devia ter um trunfo nas mãos, por exemplo, para os russos ou para os americanos, como especialista. Se ele fosse para os Estados Unidos, se reuniria às mais brilhantes mentes da Alemanha. Numa operação secreta chamada Pepper Clip, as Forças Armadas norte-americanas transportaram engenheiros e cientistas nazistas para os Estados Unidos. O público norte-americano sabia de alguns nazistas resgatados. Werner Von Braun era o garoto propaganda do programa. A maioria das pessoas que ouviu falar do projeto e do transporte de cientistas nazistas para os Estados Unidos pensava que eram apenas algumas centenas. Documentos confidenciais do Arquivo Nacional indicam que o verdadeiro número de cientistas chegava a milhares. Foi um honraio pioneiro.